Aí ó, estamos aqui com mais o Pastor Paulinho de Alquemes. É nóis! Daqui a pouco nós vamos... Olha lá para trás, coisa bonita. Oh menino! Daqui a pouquinho nós voltamos aí com os brutos, viu? Bruto, bruto, bruto. Meu Deus do céu! Não. 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 Estou de boa do pau já. Joga aqui ó, joga ali. Joga lá no meio do pau lá. Foi uns dois grandes para lá. Foi uns dois grandes para lá. Isso aqui é pequenininho. O grandão que entrou na isca não entrou não. Esca... É. Vem então, vem. Vem ó. Vem animal, vem. Vai lá bonito, vai para a água, vai. Mas tem mais. Não é só isso aqui não. Vem com água. Vem tudo! Vem tudo! Vem tudo o que eu faço. Lápas água. Vem tudoрante para alas. Muito bem. Vem tudo! Vem! Vem tudo? Vem tudo. Vem tudo. Vem tudo lá embaixo. Vem tudo bem. Vim Maria! Vim Maria! Não é possível que esse peixe não vai entrar não. Não é você o grandão não. Não é você o grandão não. Olha a porta disso. É um macho. 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 Não teve jeito não, moçada, de segurar não, porque aqui é cheio de pau. Eu tentei subir na mar, mas não deu não. Misericórdia. Esse peixe era grande. Tava mais de 55. Sossegado. Outra. É um macho. Obrigado.